Ah, eu tenho um parente autista, mas é leve. Como se ser autista leve fosse ter menos autismo, ou ter só um pouquinho de autismo, isso não faz sentido, né? E todos pensam, porque quando a criança é pequena, os sintomas são muito sutis, e depois que ela cresce, isso vai trazendo mais prejuízos. É, vem à tona uma série de padrões difíceis, de às vezes uma rigidez importante, uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, uma dificuldade de flexibilidade mental, de aceitar mudanças na rotina ou no script do que quer. Então, quando a criança é pequena, ela já começa a reparar em mudanças de caminho, quando a mãe muda a rota da escola ou do supermercado. Depois, quando ela é grande, se, por exemplo, entra alguém e mexe na porta e sai do script do que a gente tá aqui, a pessoa já pode se desorganizar completamente, porque aquilo tava fora do previsto. Então, são prejuízos pra vida, igual o doutor Antônio tava contando ontem, né, aqui no podcast de vocês. Só é um transtorno quando causa prejuízos pra vida do indivíduo portador. Seja qualquer transtorno, né, seja depressão, ansiedade, autismo, só é um transtorno. Porque o autismo em si, um jeito de ser, alguns artigos têm falado até agora sobre uma personalidade autística, porque muita gente se identifica com alguns dos sintomas. Se a gente for parar pra pensar, realmente, todo mundo tem um pouco, né? Sim. Mas se você tem prejuízos na sua vida social, familiar ou acadêmica, você precisa investigar um possível transtorno. E é isso que a gente precisa, que as pessoas precisam atentar, porque o medo de um filho ter autismo, o medo de usar essa palavra é tão grande que, às vezes, bloqueia de pedir ajuda, bloqueia de fazer um curso. E o prejuízo é pra criança. Total, né, cara? Total, porque é assim, sabe quando você vai atirar num dardo que tá lá longe? Se você muda um milímetro a rota na hora que você tá atirando, muda, desvia completamente dessa direção final. A cada mês que passa que você não fez nada, é um mês perdido no desenvolvimento da criança. Em 30 minutos a gente consegue um monte de sinapses nesse cérebro, um dia, amanhã, teu filho não tem mais a mesma neuroplasticidade do que ele tem hoje. Então é muito importante que os pais esqueçam essa história de diagnóstico. Isso, claro, é importante porque daí os planos de saúde precisam reembolsar as terapias, porque aí a gente consegue ter acesso a tratamento na rede pública. Claro que o diagnóstico é importante, mas não fique esperando o diagnóstico. Não espera ter esse nome, porque às vezes ele nunca vem. O diagnóstico, o autismo, ele é um transtorno biopsicossocial. Você não tem um marcador biológico que vai te detectar autismo. Tipo, faz um exame de sangue e sai. É, alguns genes, você até sabe, mas não vai. É, um raio-x saiu, mas a grande maioria não vai sair em exame nenhum. Nenhum exame genético, nenhum exame de imagem, nenhum exame de nada. Porque é um conjunto super complexo de fatores biológicos, muitos genes envolvidos, psicológicos, cognitivos, comportamentais e sociais. Porque assim, ó, a gente tem o espectro autista, que é, imagina, de um lado da folha ser tudo preto, do outro lado da folha ser totalmente branco. E a gente tem infinitas variações de tom cinza. Então, hoje, a régua tá aqui, ó, no cinza claro. Então, todo mundo que tem um pouco de preto é autista. Todo mundo que tá aqui na parte branca, não. Mas essa régua já mudou. Antes, a gente tinha um autista, na década de 80, por exemplo, a gente tinha um autista pra cada 10 mil pessoas. Hoje, a gente tem um autista pra cada 30 crianças. Que saiu agora, na última pesquisa, num jornal importante de pediatria, um JAMA, que falou sobre esses dados nos Estados Unidos. Uma em cada 30, cara. É muita criança. Deixa eu te perguntar uma coisa. A abrangência do diagnóstico aumentou? O número de casos aumentaram ou as duas coisas? As duas coisas. As causas estão sendo investigadas. Mas o que a gente sabe, com certeza, é que a abrangência aumentou. Antes, essa régua aqui, nesses tons de cinza, eram mais pro lado... Você precisava ter mais tons de preto. Mais tinta preta, imaginando assim, visualmente. Você precisava ter sintomas muito fortes e característicos. Hoje, esse espectro aumentou. Então, a gente precisa ter menos sintomas pra estar no espectro autista. E aí, uma vez estando dentro do espectro, a gente tem os níveis de suporte, leve, moderado e leve, o leve são os antigos Asperger's. Se tem atrasos na fala, já é nível 2. É moderado. Já é moderado. Então, a gente já precisa de um suporte maior pra essa criança comunicar. Quando ela tem dor, comunicar o que ela tá sentindo. Negociar, questionar. E não arrebentar a cabeça na parede porque ele fica desesperado, que ele não consegue ser entendido. Então, a gente já tem crianças aí que precisam de um suporte maior, de uma equipe multidisciplinar. Não tem contato visual nessa parte moderada? Às vezes tem. Sabia? Às vezes tem. Porque como a gente tem muitos tipos de autismo, porque isso confunde muito a galera. Quando você tá desconfiado, né? De um filho, de um sobrinho, de um parente, você vai no Google. Doutor Google, né? Vou procurar aqui. Quem olha nos olhos. Muitas vezes os pais me falam, não, Maíra, mas ele não é autista. Ele olha no olho. Ele me abraça, ele é carinhoso, ele imita, ele segue comandos, ele entende. Sim, mas ele faz isso menos do que precisaria pra aquela idade. Pra corresponder à idade que tem. E aí você fica esperando pra ver o que vai acontecer e vai perdendo essa riqueza que é a neuroplasticidade. Sim. E aí 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 E aí